E aí galera, essa aqui é Pipoco Nacional, viu? É o seguinte, no WhatsApp rodou pra caramba essa música Essa música foi parar até no WhatsApp do prefeito Assemi Neto Meu Deus, dizem, né? Eu não sei, acho que é mentira, mas custa nada acreditar É o seguinte, o dedo tá difícil de entrar, eu faço o que, Michael Jackson? Eu faço o que, ó, bai? Eita porra O dedo tá difícil de entrar 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 O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou Namorei uma menina Ela tinha 40 anos Ela disse que era virgem E eu não acreditei Fui fazer o teste do dedo Ava apertado O dedo não quis entrar Foi aí que me assustei Eu liguei pra Michael Jackson Quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar O dedo não quis entrar E ele me respondeu Eu liguei pra Michael Jackson Quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar E ele me respondeu O dedo tá difícil de entrar 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 O dedo já entrou 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 Fui, bota na frente, bota atrás Bota na frente, bota atrás Bota na frente, bota atrás Vou dizer como é que faz Bota na frente, 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 bota na frente. Mostra pra ele, pé de pato, é. Marla ICD, tamo junto, viu parceiro. Alô, minha galera do Fiesta Estourado, só um jogo paraíso, é. Bota pra goda, um conto net. Namorei uma menina, ela tinha quarenta anos, ela diz que era fértil, e eu não acreditei. Fui fazer o teste do dedo, tava apertado O dedo não quis entrar, foi aí que me assustei Eu liguei pra Michael Jackson, quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar, e ele me respondeu Aqui pra Michael Jackson, quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar, e ele me respondeu O dedo tá difícil de entrar 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 O dedo já entrou O dedo tá difícil de entrar Entra, vá, vá, vá O dedo tá difícil de entrar O dedo já entrou O dedo já entrou Vem, vem, vem Bota na frente, bota atrás Bota na frente, bota atrás Bota na frente, bota atrás, vou dizer como é que faz Bota na frente, bota na frente, bota na frente Bota na frente, bota atrás, bota na frente, bota na frente E embaixo, bota na frente, bota atrás, bota atrás, bota dentro Ai, pede fato!